Um novo estudo divulgado nesta semana mostra mais uma vez o quanto as vacinas usadas no Brasil contra a Covid-19 são eficazes e capazes de aumentar a proteção contra a reinfecção. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre este assunto na reportagem agora da Tati Simon. A imunização com as vacinas contra a Covid-19 utilizadas no Brasil aumenta a proteção mesmo em pessoas que já se infectaram com o coronavírus antes. Isso é o que mostra um estudo publicado em uma revista científica por pesquisadores da Fiocruz. O estudo indica que a vacinação reduz principalmente a ocorrência de hospitalizações e mortes. Mas afinal, o que diz a pesquisa? Foi constatado que a efetividade dos imunizantes contra a internação ou morte 14 dias após a conclusão do esquema vacinal foi de 81% para a Coronavac, 89% para a AstraZeneca, 57% para a Janssen e 89,7% para a Pfizer. O estudo analisou adultos entre 30 e 45 anos de idade. O artigo também destaca a importância da segunda dose. Pesquisadores sustentam que muitos países recomendam que uma dose é suficiente para indivíduos que já foram infectados alguma vez. No entanto, o estudo constatou que uma segunda dose de Coronavac, AstraZeneca e Pfizer garantiu uma proteção adicional bastante significativa contra infecções sintomáticas e também contra casos mais severos da doença. O médico da família da Rede Pública de Três Lagoas, Vinícius Neves, concorda com a eficácia dos imunizantes disponíveis em todo o país. Ele mostra para a gente o efeito muito positivo da vacinação, o quanto ela conseguiu diminuir os casos, principalmente os casos graves e as internações e mostra também o quanto as vacinas são seguras. Os efeitos colaterais têm sido muito raros, muito leves e efeitos colaterais graves também muito raros, raríssimos. Mostra também, inclusive, o quanto é muito mais perigoso você pegar a Covid e correr o risco de se internar do que de tomar a vacina. A vacina vale muito mais a pena do que correr esse risco. Desde janeiro do ano passado, quando iniciou a campanha de imunização em Três Lagoas, quase 260 mil doses foram aplicadas. Mais de 99.400 moradores estão vacinados com as duas doses contra a Covid. Tchau, tchau. Obrigado.